Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina informática básica. Nessa aula, nós vamos aprender a criar equações e inserir símbolos dentro dos nossos documentos do Word. Para que nós possamos inserir símbolos ou equações, nós devemos aqui no Word irmos em inserir e nós vamos ter aqui duas opções, equação e símbolo. Aqui em equações, você já tem equações já prontas para que você possa utilizar. Então, caso você queira, por exemplo, colocar no seu documento a área do círculo ou expensão de Taylor ou qualquer uma equação que tenha aqui disponível já no Word, basta você selecionar aqui a setinha e clicar em uma dessas equações. A equação será inserida para você dentro do seu documento. E logo após que você insere essa equação, ele já abre para você aqui uma aba que você poderá alterar esta equação. Caso não tenha disponibilizado aqui no Word a equação que você deseja, você pode começar a escrever a sua equação do zero. Para isso, basta nós clicarmos aqui direto em equação. Ele vai inserir para você aqui uma equação vazia e aí vai abrir novamente para você todas as abas aqui e as ferramentas necessárias para que você possa criar a sua equação. Aqui nós temos aqui, novamente, as equações já prontas do Word. Nós temos aqui alguns tipos de equação que você pode utilizar, por exemplo, entrada Unicode, entrada Látex, entrada de texto. Aqui você pode converter colocando ela aqui profissional, linear, tudo profissional ou tudo linear. Logo à frente aqui nós temos alguns símbolos que você poderá utilizar para criar as suas equações. Aqui basta clicarmos aqui na setinha e ele vai aparecer para nós todos os símbolos. da matemática básica, símbolos aqui, minúsculos, maiúsculos, símbolos de letra, operadores binários comuns, soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outros. Nós temos aqui operadores relacionais comuns, por exemplo, sinal de maior, menor, sinal de diferente. Temos os operadores enários básicos, temos também operadores binários avançados, operadores relacionais avançados, setas, relações de negação, cursiva, gótica, traço duplo e geométrica. Para inserir um desses símbolos, basta você clicar sobre ele. Então, por exemplo, aqui nós queremos colocar aqui o símbolo beta. Então, bastaria eu clicar aqui nele e ele vai ser inserido para nós no nosso documento. Caso você queira fazer a equação, também é bastante simples. Logo aqui à nossa direita, nós temos todos os operadores necessários para que a gente possa fazer a nossa equação. Então, por exemplo, caso você queira colocar uma fração, basta você clicar aqui na setinha. Ele vai mostrar aqui para você alguns tipos de fração, de modelos. Então, basta você escolher qual será melhor para o seu documento. Aqui nós temos algumas frações em comum. Vamos escolher uma aqui. Vou clicar. O que ele vai mostrar para nós? Dois quadradinhos aqui. Basta eu clicar em cima do quadradinho e colocar aqui aquilo que eu quero. Então, por exemplo, 12 dividido por 6. E aí eu quero, por exemplo, colocar aqui os meus operadores. O sinal de igual. Bastaria eu clicar aqui nos nossos sinais. E eu vim aqui e escolher o meu sinal de igual. E aí eu posso, por exemplo, colocar aqui o valor 2. Além de fração, nós temos aqui também números subscritos. E sobre escritos, nós podemos colocar aqui um número elevado a outro. Bastaria eu selecionar também. E aí eu posso colocar aqui x, por exemplo, elevado a 2. Então, ele vai mostrar para nós. Além disso, eu também posso colocar aqui script, que seria números subscritos ou sobre escritos. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui x elevado a 2. Então, bastaria eu selecionar aqui sobre escrito. E aí na caixinha, na primeira eu vou colocar x e na segunda eu vou colocar 2. Então, eu tenho aqui x elevado a 2. Posso também usar radical. Então, posso selecionar aqui. Ele já tem para nós alguns radicais comuns. Se eu quiser utilizar um deles, basta eu clicar. Ele já vai inserir para nós. Mas se eu quiser fazer aqui 1 começando do 0, eu posso também escolher aqui 1 começando do 0. Então, por exemplo, colocaria aqui raiz quadrada de x mais y. Também tenho essa possibilidade. Tenho aqui também opção de criar integrais. Tenho aqui opção de operadores de grandeza, somatórios, produtos e coprodutos, uniões e interseções, outros operadores grandes. E tenho aqui também alguns operadores grandes comuns. Posso também colocar chave também nas minhas equações. Basta eu selecionar elas. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui chaves. Ele vai mostrar para nós aqui. Se, por exemplo, dentro da chave eu quero colocar aqui parênteses, também posso. Bastaria eu selecionar aqui e coloco parênteses. Então, eu poderia colocar aqui x mais 2 e aí fora do parênteses mais. E aí eu posso colocar, por exemplo, uma fração 4 dividido por 2. Poderia também fazer isso. Aqui, na sua equação, você pode utilizar todos os elementos que o Word te disponibiliza. Eu tenho aqui também funções, tenho aqui ênfases, tenho limite, logaritmos, tenho aqui operadores e eu tenho aqui também matrizes, caso você queira colocar uma matriz na sua fórmula. Finalizei a minha equação, basta eu clicar fora dela. Ele vai encerrar a edição e caso eu queira voltar para alterar alguma coisa ou adicionar, basta eu clicar aqui novamente em equação e ele vai abrir para nós o menu aqui equação e aí sim eu poderei estar adicionando ou alterando coisas dentro desta equação que eu fiz. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula!